Se você é um amante de amendoim e está procurando uma maneira deliciosa de incorporar esse ingrediente versátil em sua dieta diária, você veio ao lugar certo. No vídeo de hoje, vamos compartilhar uma receita incrível de vitamina de amendoim que não só é deliciosa, mas também repleta de nutrientes essenciais para a sua saúde. Antes de mergulharmos na receita, vamos dar uma olhada rápida nos benefícios impressionantes que o amendoim oferece para a sua saúde. Rico em proteínas, fibras, vitaminas e minerais, o amendoim é um alimento poderoso que pode ajudar a melhorar a sua saúde de várias. O amendoim é uma excelente fonte de proteínas vegetais, o que o torna uma escolha ideal para vegetarianos e veganos. As proteínas são essenciais para a construção e reparação dos tecidos musculares, além de desempenharem um papel fundamental na manutenção de um sistema imunológico saudável. As fibras são importantes para a saúde digestiva e ajudam a promover a sensação de saciedade, o que pode auxiliar no controle do peso e na regulação dos níveis de açúcar no sangue. O amendoim contém uma quantidade significativa de fibras, tornando-o uma excelente escolha para promover a saúde intestinal. O amendoim é uma boa fonte de várias vitaminas e minerais essenciais, incluindo vitamina E, folato, magnésio e potássio. Estes nutrientes desempenham papéis importantes em uma variedade de funções corporais, desde a saúde cardiovascular até a função cognitiva. Agora vamos à receita. Ingredients 1 xícara de leite 1 banana madura 2 colheres de sopa de manteiga de amendoim ou amendoim torrado 1 colher de chá de extrato de baunilha Coloque todos os ingredientes no liquidificador, bata bem, adoce e beba logo em seguida. Com esta receita simples e deliciosa, você pode desfrutar de todos os benefícios incríveis do amendoim de uma maneira saborosa e conveniente. Experimente fazer esta vitamina de amendoim em casa e surpreenda-se com o quão fácil e deliciosa pode ser incorporar alimentos saudáveis em sua rotina diária. Você pode tomar esta vitamina antes ou depois do treino. Agora que você aprendeu como fazer vitamina de amendoim, está na hora de colocar essa receita em prática e desfrutar de uma bebida deliciosa e nutritiva sempre que quiser. Deixe um coraçãozinho nos comentários. Compartilhe o vídeo.